Música Eu sou a Laura Mostardeiro da Laura Desapega RS Hoje a gente está aqui numa residência onde eu vou mostrar como é que é o nosso trabalho Esse apartamento aqui que a gente está, ele foi vendido A família se mudou e deixou muitos itens aqui dentro Então qual é o nosso trabalho? A gente entra dentro da residência, arruma tudo para vender tudo É muito legal esse apartamento porque ele tem um moderno, com antigo, peças de design muito, muito bonito Então aqui a gente tem alguns itens com moranos, cristais, um abajur belíssimo de cristal Aqui temos também o resto da sala que tem um sofá, uma mesa de centro bem, com design muito linda Música Aqui a sala de jantar também, uma mesa muito legal, umas cadeiras bonitas, tudo muito interessante E é uma casa com muitos quadros também, então é uma casa de uma pessoa que valoriza muito a arte E aqui é um lugar muito legal, a gente tem desde guitarra para vender Vocês vão ver que tem CDs, tem livros, tem alguma coisa também de toalhas, guardanapos, bibelôs, câmeras fotográficas Mas enfim, bastante coisa legal Música E aqui a gente tem um quarto masculino, né? A gente tem desde roupas masculinas, alguma coisa de mala Tem também televisão, mochilas, tênis, botas Música Tem dois armários com roupa aqui também Enfim, tudo que tem numa casa é possível vender Porque como é que a gente, é o nosso trabalho? A pessoa nos contata por WhatsApp, por telefone A gente vai até o local, como a gente veio até esse apartamento Daí a gente fez uma primeira avaliação do valor que é possível vender aqui dentro Numa segunda etapa a gente entrou aqui, organizou tudo E agora a gente já está numa etapa de colocar preços, colocar etiqueta de preços Depois disso a gente divulga o nosso trabalho na página do Facebook e do Instagram Dizendo qual o local onde vai ter as vendas, datas e horários E depois a gente faz as vendas, encerra e a gente ganha uma comissão sobre as vendas Esse é o nosso trabalho Dizendo qual o local onde vai ter as vendas